Olá amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre mais duas mulheres da Bíblia, na verdade são duas irmãs e esse vídeo de hoje foi sugestão da Valéria Campos, obrigada Valéria por sua sugestão, eu sempre peço a vocês que deixem aqui nos comentários que outras mulheres da Bíblia você gostaria de ver aqui no canal que a gente ainda não estudou lembrando que se você está chegando aqui agora e esse é o primeiro vídeo, aqui no canal nós temos mais de 40 mulheres estudadas onde nós comentamos sobre a vida delas, pontos que podem fortalecer a nossa vida e nos enriquecer com seus aprendizados então dá uma olhadinha na playlist 30 dias com as mulheres da Bíblia e na playlist mulheres com propósito tem outras mulheres da Bíblia ali que você pode encontrar como é o caso de Sarah, Esther, a mulher cananeia essas mulheres elas estão na playlist mulheres com propósito eu vou deixar todas marcadas nesse card aqui para você conferir e hoje com a sugestão da Valéria eu percebi que ainda não tínhamos aprendido sobre as filhas de Ló e é sobre elas que nós vamos aprender hoje a Bíblia não relata muita coisa sobre essas duas mulheres mas os pontos que são relatados sobre a vida delas e sobre a família delas diz e ensina muita coisa para cada um de nós a história onde aparece a menção dessas duas mulheres se encontra em Gênesis capítulo 19 então você vai ler todo o capítulo 19 de Gênesis e ali você encontra a menção a essas duas mulheres outro fator interessante sobre a vida delas é que o nome delas não é mencionado como outras mulheres da Bíblia que é o caso da mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue muitas dessas mulheres mencionadas na Bíblia sem o seu nome é porque a gente sabe que naquela cultura daquele tempo as mulheres elas não tinham um significado, uma relevância e muitos desses fatos eram transmitidos assim então é o caso das duas filhas de Ló que nós não sabemos o nome delas mas nós vamos conhecer alguns pontos interessantes da história dessas mulheres que podem nos ensinar lições preciosas a primeira coisa que nós podemos observar é que na história dessas duas mulheres existem muitas lacunas como eu falei, não se fala muito sobre elas não se fala sobre a idade delas quando elas chegaram com o pai em Sodoma então tem algumas lacunas que não tem assim uma resposta clara para nós então em algumas coisas que eu vou colocar aqui eu vou usar o que nós chamamos de conjectura a primeira coisa que me chama a atenção é a falta de estrutura no lar onde essas duas garotas foram criadas por quê? nós sabemos que Ló ele saiu da terra dele junto com Abraão que na época chamava-se Abraão e eles começaram a fazer uma jornada a qual Deus tinha chamado Abraão para sair da sua terra do meio de sua parentela e caminhar para uma terra que Deus iria revelar a ele e Ló, sobrinho de Abraão foi com ele nessa jornada e nós vemos no decorrer da história que ambos prosperam financeiramente então tanto Abraão quanto Ló tinham muitos pastores e muitos rebanhos e começou a ficar difícil eles habitarem no mesmo espaço e os pastores deles começaram a discutir, se desentender e nesse momento há uma ruptura ou seja, Ló vai para um caminho e Abraão continua seguindo o caminho que Deus tinha chamado e Ló, ele olha as campinas do Jordão fica seduzido por aquelas campinas imagina você vendo tudo muito verde a possibilidade de água, tudo ele escolhe e vai para lá só que a cidade que Ló se estabelece era uma cidade totalmente corrompida e sem valores cristãos mas nós não podemos esquecer que essas duas garotas elas já tinham ouvido falar sobre Deus por quê? porque o pai delas caminhou muito tempo com Abraão e ouvia o que Abraão falava a respeito de Deus a missão que Abraão estava seguindo era uma missão dada por Deus então de alguma forma tanto Ló quanto suas filhas quanto a sua esposa conheciam um pouco a cerca do Senhor a falta de estrutura daquele lar fica bem evidente quando começamos a ler o capítulo 19 nós sabemos que os anjos do Senhor são enviados àquele lugar para poupar a família de Ló porque Abraão intercede pela vida dele e quando os anjos chegam ali os moradores daquela cidade vão até a casa de Ló e eles pedem que Ló tire-os para fora para que eles pudessem conhecer aqueles homens e nós vamos observar o que acontece olha só o que diz o verso 4 a seguir ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma dos mais jovens aos mais velhos cercaram a casa chamaram Ló e disseram onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite traga-os para nós aqui fora para que o conheçamos e você sabe o que significa esse termo conheçamos não é só você ler na NVI que fica claro para você Ló saiu de casa fechou a porta atrás de si e lhe disse não meus amigos não façam essa perversidade se Ló tivesse parado por aí estava excelente mas olha o que Ló diz no verso 8 olhem tenho duas filhas que ainda são virgens vou trazê-las para que vocês a conheçam e façam com elas o que bem entenderem mas não façam nada estes homens porque se acham debaixo da proteção do meu teto eu sinceramente não consigo entender o que se passava na mente de Ló e o que levou aquele homem a fazer tamanha proposta de tamanha proporção sem palavras para mensurar essa proposta que ele faz não podemos nos basear no que levou aquele homem a fazer isso mas provavelmente a falta de estrutura daquele lugar onde ele estava inserido a cultura que ele já estava ali observando e o desejo dele de livrar aqueles dois homens fez com que ele fizesse tal proposta imagine bem como essa história choca quando a gente lê como nós ficamos assim impactadas como que o pai tem a capacidade de fazer tal proposta mas enfim isso só vem testificar que um ambiente que aquelas duas moças estavam sendo criadas não era um ambiente favorável a segunda coisa que nós podemos observar é que temos que ter cuidado com o nosso ambiente porque um ambiente ele pode cauterizar a nossa consciência lembra que eu fiz um vídeo aqui com vocês falando sobre mudar o ambiente? pois é você precisa ser uma mulher vigilante acerca de como anda o ambiente no seu lar aquilo que você permite que os seus filhos assistam sejam eles crianças jovens adolescentes aquilo que você mesma consome na tv na internet em filmes séries aquilo que o seu esposo consome porque essas coisas elas vão entrando no seu lar e vão minando e vão cauterizando a tua consciência por que a gente fala gente não assiste muito jornal e mídia nessa época que estamos vivendo porque isso vai gerar em você ansiedade depressão e algo que não é bom pra você porque essas coisas elas minam e cauterizam o nosso ambiente então isso estava acontecendo no ambiente onde as filhas de Ló foram criadas se você observar aquelas duas jovens já estavam prometidas em casamento elas já estavam comprometidas com dois homens e os anjos permitem que Ló avise pra eles também pra que se eles quisessem eles também seriam salvos e qual foi a reação daqueles homens eles zombaram de Ló eles zombaram de Deus isso mostra que aquelas duas meninas elas estavam comprometidas com dois homens que não tinham temor do Senhor e que também estavam fazendo parte de toda aquela cultura pecaminosa então minhas amadas nós temos que ficar muito atentas porque o ambiente onde nós nos inserimos ele pode acabar cauterizando a nossa consciência e isso é muito perigoso porque se você está inserida em um ambiente onde os valores de Deus onde o padrão de Deus não é observado não é respeitado e não é honrado você corre o risco de acabar ficando tão semelhante às pessoas do ambiente que você convive e o terceiro e último ponto que eu quero ressaltar pra você é tema a Deus e não as suas circunstâncias por que eu quero falar isso pra você quando nós observamos o decorrer da história Ló consegue sair com suas filhas e sua esposa a sua esposa fatalmente olha para trás inclusive se você quiser saber mais sobre a mulher de Ló já tem esse vídeo aqui no canal pra você conferir e Ló consegue fugir com suas duas filhas quando eles estão saindo da cidade os anjos falam pra Ló fugir para as montanhas e Ló diz não eu não quero que seja assim eu tenho medo me deixa ir para aquela cidadezinha que se chama Zoar e os anjos concordam e dizem que não podem fazer nada até que eles cheguem até aquela cidade e Ló vai para aquela cidade mas sabe o que me chama a atenção que Ló parece que passa só um pouco de tempo naquela cidade observa o que diz aqui na palavra ainda no capítulo 19 o verso 30 Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar ele e suas duas filhas ficaram morando em uma caverna eu não sei o que levou Ló a ter medo de morar em Zoar eu não sei a Bíblia não relata como era a cultura e os costumes daquele povo eu não sei se Ló ficou tão assustado com o que ele tinha vivido por ter morado tanto tempo em Sodoma que ele toma essa postura e se nós observarmos os anjos tinham dado ordem a ele quando ele estava fugindo que ele deveria ir para as montanhas mas foi uma escolha dele ir até a cidade de Zoar mas de repente ele percebe que não quer se estabelecer ali e sai com suas duas filhas e vai morar em uma caverna em uma região montanhosa então é aí que nós começamos a perceber mais um desenrolar da história sobre essas duas mulheres elas começaram a temer mais as circunstâncias do que expressar qualquer temor a Deus na verdade realmente a mentalidade dessas duas mulheres estava cauterizada pelo ambiente onde elas tinham crescido elas têm a infeliz ideia de dizer que precisavam gerar descendência do próprio pai porque não havia homens que pudessem tomá-las como esposa aí fica uma pergunta para nós o que fez essas duas mulheres chegarem a essa decisão elas não tinham acabado de sair de uma cidade será que nessa cidade de Zoar não existia nenhum homem será que elas acreditavam que todas as outras regiões da terra teriam sido destruídas inclusive o tio do seu pai Abraão com todos os seus descendentes não sabemos a única coisa que nós sabemos é que essas duas mulheres tomam uma decisão na verdade a ideia parece partir da mais velha ela conversa com a mais nova e diz nós precisamos suscitar descendência ao nosso pai e isso vai ser feito dessa forma nós vamos dormir com nosso pai e gerar dele descendência nós sabemos como a Bíblia condena isso isso é incesto e não não conseguimos explicar com clareza o que levou essas mulheres a essa decisão mas uma coisa certa elas começaram a olhar a circunstância através dos seus olhos limitados e a sua decisão foi baseada na maneira como elas viveram por tanto tempo elas não tinham temor de Deus elas não tinham experiência de buscar a Deus de pedir direcionamento a Deus então minha amada cuidado quando você estiver diante de uma situação difícil quando você estiver tendo que tomar uma decisão busque a Deus tema a Deus e não a circunstância que você está vivendo eu sei às vezes as circunstâncias nos pressionam às vezes as circunstâncias nos amedrontam mas nós temos um Deus que é maior do que os nossos medos e do que as nossas circunstâncias então que nós possamos aprender com essas duas mulheres a não cometer esses erros a cuidar do ambiente em que vivemos a não temer as nossas circunstâncias e principalmente olhar a maneira como temos administrado nosso lar para que os filhos eles possam entender e aprender a temer o Senhor sabemos que a descendência dessas duas jovens passou a ser espinho a nação de Israel que dela vieram os descendentes de Moab e Amon que são os Amonitas e Moabitas que causaram tantos problemas durante um período de tempo a nação de Israel então amadas as nossas ações tem consequências precisamos pensar nisso sempre e não tomarmos nenhuma ação antes de termos a certeza que estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos eu espero que você tenha gostado desse vídeo que eu tenha conseguido ministrar a teu coração algo acerca dessas duas mulheres vou ficar aguardando teu comentário eu tenho recebido tantos comentários carinhosos de vocês eu tenho recebido tantas sugestões de vídeo isso me deixa muito feliz você não sabe como é importante o teu comentário no vídeo porque eu não sei o que você pensa o que você tem achado o que você gostaria de ver aqui no canal se você não comentar então eu vou ficar aguardando o teu comentário agradeço demais a Valéria por essa sugestão por ter me lembrado de estudar mais e aprender mais sobre essas duas mulheres da Bíblia não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora isso é muito importante para o canal e claro divulgar o nosso canal com as tuas amigas nas tuas redes sociais estamos caminhando para a nossa meta de 30 mil mulheres segundo o coração de Deus e eu conto com você que a paz do Senhor esteja no seu coração fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo tchau 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 tchau